Música Salve galera, beleza aí, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para o último episódio da nossa sériezinha, minissérie na verdade, survival points Quero dizer para vocês que eu estou um pouco forte, ou seja, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa aqui na série, tá? Preparei o máximo que eu consegui aqui em offline para não enrolar, fiz aqui um local de trabalho para a gente arrumar aqui Fiz aqui um peitoral P3 com um break 1, fiz aqui um P2 e um break 1 e o resto do P3, mano, só minha botinha e o meu capacete Que eu não consegui fazer P2 por falta de diamantes e também por falta de cispi, tá? O que eu vou fazer aqui agora é tentar um pau um pouco mais Mas para vocês que não sabem ou não falaram para vocês, nessa série, pelo menos nesse survival points, não vai ter duas vidas Vai ser apenas uma, então, ou seja, porém total, vamos ter que ir com tudo na hora, mano Não pode enrolar não, senão a gente acaba perdendo isso aqui Eu vou tentar aqui rapidinho, só fazer umas espadas de obsidia para a gente chupar aqui Para mim, eu vou fazer um negócio bolado aqui, ó Vou jogar aqui, sharpen e zoom, vou precisar de lápis lazuli, tem um por favor Ah, mentira que não tem lápis lazuli Tem, se eu conseguir fazer um lápis lazuli com força a mais, meu queridão Ah, eu gasto, nossa, eu não sou um jegue mental Espera aí, sharpen e zoom, sharpen e zoom Vai para... Ué, não tem como aumentar o sharpen e zoom Ah, essa aqui já é a sharpen e zoom 2 Tá, eu vou ter que fazer o... Nossa, não vai dar, vou precisar de mais XP Nossa, fui ludibriado aqui agora Sem meme nenhum Eu achei que tinha que juntar isso aqui, mas não preciso de mais coisa ainda Vamos lá, então Mais um aqui, sharpen e zoom Junto um sharpen e zoom com um sharpen e zoom 2, que dá aqui E por favor, dê... Ah, não, mentira Mano, eu preciso de mais dois... Mais um XP Mais um... O Natal já foi Boa, morreu pro negócio ali, mano Nossa, o Natal tá bom, hein Tá, galera, eu tirei aqui o meu negócio de poção Porque caso eu precise de mais poções Eu volto aqui a Rapidex e faço o negócio, tá? Então, por agora, vamos ver o seguinte, ó Vamos levar você comigo E vou tentar encantar no meio Preciso de dois XP Eu preciso de uma espada reserva Sharp and zoom, vai ter que ser essa aqui mesmo Porque aí eu não gasto essa E não tenho risco de aumentar o negócio aqui Cadê? Fechou Eu vou ficar com uma sharpness 3 Vai ser o básico pra gente coisar Porque eu foquei muito em Querendo ou não fazer uma proteção pra mim Porque se você parar pra pensar O que mais faz a gente perder nos games É a proteção Nossa, quase eu caí aqui Quase eu caí, é de besteira Vai, me deixa espirir Fica esperto com os outros Porque se pular nas minhas costas E me dá dois hit, morre Certeza que tem muita pessoa com sharpness bolada aí Principalmente o Edu, o Cole também Que tá muito forte, que eu vi Então eu tenho que ficar esperto, mano Os 4 canta, tudo aumento Pronto, 4 XP Deixa eu voltar pro meu local de trabalho ali Olhando pra todos os lados Eu acho que eu vou até aumentar a render distance Pra me ver de lá de Narnia, filho Ih, eu não peguei comida, né? Nossa, eu não peguei comidinha Sharpness, sharpness Sharpness 3 Estamos com 11 de dano Dá pra fazer um 4 Um sharpness 4 Só que eu não vou riscar Não é por falta de tempo Então Cookie Cadê? Nossa, se eu joguei minhas comidas fora Eu vou ter só esse cookie E essa carne aqui mesmo Nossa senhora Eu joguei minhas comidas tudo fora Ferrou, mano Gente, eu acho que dá pra gente fazer E uma sharpness 4 Só a gente com o tempo do jogo A gente indo fazendo as coisas Então vamos ver o seguinte Ó, e detalhe Eu não falei pra vocês Mas vai começar a fechar A... O negócio aqui Eu esqueci o nome Da paradinha, velho É o... A safe Acho que é safe Ela vai fechar E vai começar a dar dano na gente Então os jogadores vão ser forçados A ir pro meio Ó, o Cole tá ali Eu vou eliminar ele de primeira já, eu acho Porque eu já elimino um do time Um aqui do negócio Tem alguém no meio? Não, acho que eu não vou no Cole não, velho Cara, eu tenho que achar alguém pra eliminar Pra já tirar um da minha lista Tem gente lá em cima que eu acabei de ver Ô, eu não vou ficar exposto assim não De verdade Eu vou usar a cabeça Eu sei que o Edu Ele vai querer usar a estratégia do vidro Se ele já não tá lá Eu vi um ali, hein Pera aí que eu vou ter que usar uma estratégia também Pra eu me ver um pouco mais de cima Vamos subir por aqui, ó Opa Tá, não tem ninguém Eu não peguei o machado Ih, eu vou ter que voltar lá, rapaziada Eu vou pegar um negócio ali Eu vou pegar água Água vai ser uma coisa boa pra gente Pra gente conseguir subir Tá entendendo a minha estratégia? Eu quero ter uma visão aérea Uma visão de tudo Nem que eu suba naquele vidro Que o Edu sempre sobe Mas eu preciso ter uma visão muito maior Do que eu tô tendo agora Pra me saber onde tá a cara Porque, ó Vamos supor Eu tô no PVP aqui bolado Pá, 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 pá Mata a pessoa Aí minha cabeça acaba Chega outro piloto Psh, nas costas Me mata Tá ligado? Então eu tenho que ser esperto nesse quesito aí Faz o balde Olhando sempre pra lá Caso alguém vinha Eu tô preparado aqui Aqui Faz aí Um, dois, três Aqui Aqui Deixa eu pegar aqui você Tá, gente Vai ter que ser isso mesmo Não tem mais o que fazer Eu vou com tudo de primeira Porque é só uma vida Então não precisa enrolar, né? Não tem pra que enrolar Se é só uma vida Tem aqui as três poções de forças O único ruim é que eu não consegui o potinho Então não vai ter como Eu Fazer muita coisa com isso Ô, eu comi outra carne sem querer Nem era pra comer Eu tava desligado do negócio aqui Vendo que o Natal tava escrevendo Vai gente, foca Foca no objetivo Peraí que eu acho que eu vou subir aqui, ó Aqui é melhor pra mim ver o negócio Pra mim ver o rolê Dá pra subir no shift? Dá pra subir no shift Tá, apertei shift aqui pra segurança Pra ninguém vir nas costas Deixa eu ver É, tá, perfeito Shift ativado e sobe no tamanho Vamos lá Subir no topo desse negócio aqui Eu tô ligado Fica com essas pilantrinhas Vai querer vir pelo teto E se eu ficar aqui embaixo Consequentemente Eu vou ter aí uma desvantagem deles E eu tô forte, gente Que não, não Eu tô forte Não é uma pessoa Tipo, eu não tô fraco Ao ponto de Tá ligado? De morrer de besteira Dá pra mim batalhar Mesmo que eu perca Dá pra mim fazer um PVP da hora Com todo mundo Então vamos usar estratégia um pouco Tamo aqui com força Até mostrar pra peroto Espada sharp 3 Tá legal o negócio Tá legal Não tá tão bom Quanto eu queria Mas Não tá ruim Não tá ruim Essa é a realidade Tem alguém em cima? Acho que não vai ter não, hein Senão o pessoal Não estaria conversando Tá, tô aqui no topo No shift Não sai do shift Porque Uh, calma Dá pra ir pelo cantinho Aqui, ó Ideia perfecte Vai, rapidão Sobe aqui, ó Nossa Se bem que isso aqui Vai ser muito arriscado Se tiver alguém no topo Vai me ver na hora Mas vamos Já tamo aqui, né Aqui Oi Aqui Aqui Uh Aqui Uh Aqui Foi Chegamos no topo Do negócio aqui Se tiver alguém no meu Em cima eu tô ferrado Não tem, tá Consigo chegar no topo Ó o Edu, ó Eu falei que ia ter um pilantrinha ali, ó Eu sabia Ah, mano Se o Edu vir eu vou É porque ele usa estratégia, gente Eles querem ou não Ele usa essa estratégia Então já era meio que óbvio Ele usar aqui Nossa Eu acho que eu vou dar no pé daqui, rapaziada Eu não quero brigar com ele agora, não Eu acho que o Edu tá forte Tem que ser esperto Tem que brigar com quem tá mais fraco por agora Ele vazou daqui? Vazou Peraí, por segurança Aumenta aqui um pouco a render distance Não tanto pra não Bugar o chunk também É legal Ah, mas se ele vir, meu queridão Eu vou é fazer aqui O boladão Vou comer a capirotes E já vou lá Ele se tampou Põe a pressão minha Ele se tampou Por que eu tô Será que esse negócio vai dar muito dano? Meeeeee Ele tá querendo esperar o negócio Tá, o Q Mano, eu não quero no cover Eu não quero eliminar o Q de primeira Mas acho que eu vou ter que ir nele, viu gente De verdade Fica esse Nossa, que aflição que dá Dá muita aflição aqui, ó O Eduzão ali Olhando ali só o Q dele de fora Q tá aqui embaixo Eu quero ver os outros Será que eu vou no Q? Eu não quero ir nele Mas é que ele não joga, gente Eu tenho que eliminar Eu vou no Q, eu acho Eu vou no Q Eu acho que eu vou Eu posso morrer pra ele Posso, mas Eu não vou agora, não Tá, começou a matança Q Peço mil desculpas Mas eu vou ter que ir Uma hora ou outra, meu querido Vem aqui, vem Matei o Q Foi Matei Mil desculpas, Q Por ter te matado Eu sei que você vai ficar muito bolado Chaco desses quatro A dele dá mais dano Peguei Fechou Eduzão vai vir aqui agora Eu acho Ele tinha força aqui pra mim Pega Força dois também Ele tinha mais capiroto Pega também Tenho 15 capiroto no total agora Tá, gente O Q foi Mil desculpas, gente Eu sei que muita pessoa vai ficar brava comigo Até pensei em não ir, mano Mas é o jogo Eu ia ter que matar ele agora Ou se não depois, tá ligado? Então Não deu o que fazer, gente Eu tenho que ir aqui, não, não Tá, 40 segundos de poção de força O Q já tá eliminado E você me paga Sabia que ele ia ficar bolado Eu sabia já Eu já imaginava isso Tá, tem alguém ali em cima É o Gustavo Eu vou onde ele Coxinha Gente, não tem essa de coxinha É o jogo É uma estratégia Se eu chego pela coxinha É algo que eu sei que vai ser uma estratégia pra mim Se eu tiver a Celile Ele também ia vir em mim Não tem esse negócio de coxinha Pelo menos eu acho Eu não sei Sei lá, mano Sei lá Eu acho que é um negócio justo Porque, tipo assim É o jogo Se eu não pudesse fazer isso A Mojang é proibir Não pode coxinha no escavar É proibida Não usa Não usa Entendeu? Então, sei lá, mano Vai de opinião Cadê? Tem que encontrar mais Mais pessoas Onde estão? Aonde vocês estão? Pelo meus cálculos Dei 3 hitones no Q, né? Tá, 3 hitos Eu mato com essa sharpness E com a coisa Será que tem alguém aqui em cima? Não deve ter alguém aqui não Mano, pior que eu não sei onde tá o pessoal Calma aí Aqui Acertei Tá, não tem ninguém aqui não Cadê o povo, mano? A parede tá vindo mesmo? Ih, era pra fechar o coisa Tá vindo Eu acho que acabei de ver ali Donatello tá morrendo Onde é a spawn do Donatello Que eu não sei Que eu tenho que ir lá eliminar ele, véi Aonde que é a spawn dele? Uf, tá tenso, rapaziada Tá muito tenso o negócio aqui O Tifão Acho que é aqui Tá, mas aqui não tem ninguém Aproveitando Eu vou subir aqui até o topo de novo Vou usar a minha estratégia Vamos subir, vai Tá, faltam quem? Edu Edu Corf Crisão já foi Então tá eu, Paulinho Edu, Tif E o Gustavo intenso Pelos meus cálculos, né? Tá, então eu acho que eu vou fazer o seguinte Vou pegar E vou no Edu Ele tá ali em cima Tá, o Donatello já foi também Eu, Paulinho Gustavo E Edu Torf Edu Corf Vamos ver se ele tá em cima mesmo Que a gente vai nele Seu anão Boa, boa, boa Deixa eu pegar aqui Tá, perfeito Vambora, rapaziada Vamos subir aqui Aqui Pra gente ter uma visão maior de tudo Caramba, aqui é difícil, hein? Nossa, o povo tá matando tudo, véi Nossa senhora Não tô chegando nada Tô com medo de alguém vir aqui, vai Vambora, então Quebra aqui, quebra aqui, vai Nossa, vou ter que ficar quietinho aqui, ó Vai, quebra, quebra Foi, consegui Tá, agora aqui Meu Deus Calma Dez minutos só aqui Dez minutos de vídeo Dez minutos só aqui Boa, jogamos bem Tamo no topzera Tamo no topo aqui O Edu provavelmente vai estar ali do lado E eu vou estar aqui, suaveira Já pegou uma parte? Opa Paulinho tá aqui Tá, não sei se tá valendo, hein, velho Não sei se eu vou pvp, não sei se tá valendo Quê? 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 Como assim? Eita Pronto, eu resolvido Conseguimos aqui o nosso item de volta Mano, que susto que foi isso aqui É porque tipo assim, gente Nesses favor points vai ter a paradinha da safe, tá ligado? E nisso A gente vai Meio que Tem isso aí Pro pessoal não ficar se escondendo Basicamente Então Isso aí Só que deu um bug, mano A gente não pode ficar Eu não vou nem arriscar ficar mais no canto Porque vocês viram Um hit Mata One hit o negócio Não dá, não dá, não dá O negócio é tipo assim Chegou, acabou Pronto Isso Não tem segredo nenhum E agora eu tô muito exposto Ferrou Deixa eu sair daqui Eu vou tentar ficar no centro do game Pra mim conseguir Só ver se tem alguém aqui É o vaso Tá, não tem ninguém aqui Fechou No jogo estamos Eu, Edu, Paulinho E Tiff e o Gustavo Tá Paulinho tem um spawn aqui Então Deixa eu ver se ele tiver aqui Se ele não tiver Eu já vou vazar aqui Porque eu acho que a safe Vai vir um pouco mais desse lado Ahn Não tá aqui Tá Vou tentar subir o máximo que der, gente Pera aí O único é que não dá pra ver a safe Eu fico nessa aflição Tá virando, tá virando Tá virando, tá virando Deixa eu ir pra lá ali, ó Trocar certo Ai, errei Foi Deu neguezinho, mas foi Tá, o Gustavo tá ali É o Tiffzão Deixa eu comer a capirota aqui É o Tiffzão Tiffzão, desculpa, mas Bah! Matei o Tiffzão Mano O que Aconteceu Agora Galera Mano do céu Quem viu isso com medo Pelo amor de Deus Mano Que que foi isso aqui, galera Eu não sei o que eu fiz Só sei que funcionou Meu Deus Tá Protection 1 Meu Deus do céu Galera Mano Eu só saio aqui agora Só sai Não quero mais arriscar Enderpearl desse jeito Vou pro meio Nossa Eu não tô nem aí Eu vou pro chão ali, ó Cara Que sufoco Que eu passei agora Mano Eu tô com 20 de escape Eu vou fazer o máximo aqui Pra arriscar essas aqui Cadê? Eu vou atrás de alguém Ó o Gustavo E tem um Paulinho ali também Tá Estourge Tá os dois ali, né? Deixa eu tacar meu IP assim Cara Que susto Ah, eles estão aqui do meu lado Vamo lá Vai Beleza Com o meu IP do outro Nossa Que dano Ah, não Não é dano não É só a espada Ô, os dois estão vindo em mim, véi Eu vou deixar ele se focar ali Você tá maluco Os caras tão me focando Pararam de me bater Pra vir em mim, véi Tá enderpeel Tem demais Eu coloquei um burke Na protection Tá suave Minha espada não vai quebrar tão A minha espada não Minha armadura não vai quebrar tão fácil Nossa Nossa, chegou todo mundo Calma Ah, eu esqueci de pegar Minha poção de velocidade Acho que vou voltar lá Calma Combado Deixa eu comer aqui pro outro Come Deixa eu sair aqui só pra comer a poção de força Calma aí Comi Agora vem Agora vem Mano Mano, eu sou de fogo Oi, eu tava com muita capirota Nossa, que triste De verdade Que triste Mas é o seguinte Galera, espero muito que vocês tenham torcido por mim Porque chegamos muito perto Matamos o Cole O Chief Quem mais que a gente matou? Foi só eles, né? É, foi só eles que a gente matou É, foi bom Fizemos uma skill na final Chegamos no top Foi boa Primeira vez participando aqui no Superpoint Solo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like É muito importante Eu mudo nessa E fui Tchau Tchau